Música Oi, cara de boi! Oi, meu Deus e seu! Eu tava muito ansiosa pra gravar vídeo de novo aqui pra vocês Porque, como vocês sabem, eu fiz uma longa viagem Quem vê, pensa que foi 25 anos Mas tudo bem, né? Eu nunca fiquei tanto tempo assim longe da minha câmera Eu já tava, tipo, quase tendo um e-fago E pra começar já com o quê? Com coisa total! Que gostar pra você, assim, uma maquiagem um pouco mais power Que é muito fácil Que você vai conseguir reproduzir em nossa casa E que você vai gostar bastante assim que dá aquele tapa no visual Assim que tem essa pele perfeita, maravilhosa Então chega a te falar, né? Se você quer ver mais tutoriais de maquiagem aqui no canal Já deixa o seu joinha, já se inscreve aqui embaixo Se você acabou de chegar por aqui Me segue no Instagram Que eu também tô querendo postar vários tutoriais de maquiagem exclusivos lá Vamos lá! Aí você acorda, linda da vida E quando você olha no espelho Aaaaaaah! Pois é, não é mole não, né? Então, mãos a obra e vamos dar um jeito nessa face, né? Primeiro eu vou colocar essa faixa que parece que foi apertada por sei lá o quê Quase arrancou meu couro cabeludo e minha testa junto Mas tudo bem, pelo menos não vai cair cabelo na maquiagem Não vai sujar e etc Comecei fazendo minha sobrancelha E pra sobrancelha, como metade da minha maquiagem tava faltando Que ficou em casa Tô usando, na real, um lápis de boca marrom É, pois é, né? Porque não tem como caçar com gato, né? Fui lá, contornei Achei ela bem mais forte Até que eu gostei Achei fácil, sabe? Ficou uma sobrancelha bem marcada Tipo uma taturana, né? Uff! Quase me confundir ali, ó Depois disso Depois que eu pintei toda a minha sobrancelha Eu pego o corretivo e vou passando em volta Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo Mas vou passando em volta sem encostar, entendeu? Porque não vai ser com o pincel do corretivo que eu vou delinear Porque senão eu não posso errar Vai ficar grosso e etc Então eu dou uma distancinha Depois com o pincel normal Eu usei um pincel chanfurado curtinho Aí sim eu fui dando acabamento Fazendo risco certinho E deixando tudo tchan Fiz a mesma coisa dos dois lados E aproveitei e passei um pouco de corretivo ali, ó Na pálpebra também É importante vocês passarem corretivo ou base na pálpebra Porque é como se fosse uma tela em branco, entendeu? Você lipa tudo ali Agora que você vai começar a construir a sua pálpebra O seu côncavo e etc Sem falar que a sombra vai pigmentar muito melhor Peguei uma sombrinha ali meio laranja E eu apliquei tanto na parte de fora do meu olho Quanto na parte de dentro E eu pulei a parte do centro Tá vendo que tá branquinho ali, ó? E eu fui esfumando Eu quero que esse seja um olho bem ousado Bem pá, assim, sabe? Que fique um olhão grande Então eu esfumei ele bem pra cima Quase encostando na sobrancelha ali, ó Sem dó, sem piedade Não deve encostar na sobrancelha, não Mas foi quase E quando eu digo isso É importante tomar cuidado Que eu tô dizendo pra vocês esfumarem Então, ó Tá vendo que eu peguei outra sombra escura, por exemplo E comecei a passar em cima pra fazer uma marcação maior Ó, vejam que eu começo aplicando a sombra na parte de baixo do olho Eu dou bastidinhas assim E aí com o pincel quase limpo aí que eu vou subindo e esfumando Esse é o segredo pra não ficar aquela chinelada de sombra Aquela coisa que precisa ter uma esfumada O segredo é vocês irem devagarinho É vocês irem fazendo movimentos circulares sem medo de ser feliz Depois disso, naquela parte do centro que eu pulei ali Eu coloquei uma sombra pigmento dourada, bem cintilante Apliquei ela só ali no meio, apliquei dos dois lados E com o dedo eu fui dando batidinhas Primeiro que ajuda a espalhar e não deixar nenhuma marcação Segundo que fixa melhor a sombra no olho Essa mesma sombra pigmento vai servir de iluminador pro meu rosto todo Porque ela é potente Então eu passei ela ali embaixo da sobrancelha Fiz um delineado gatinho que vocês já estão acostumados por aqui Passei a minha base E agora que a gente vai começar a ver o efeito acontecendo O resultado do paranauê, entendeu? Passei ali um corretivo clarinho embaixo do olho Nesse formato meio tribal, assim que vocês estão vendo No bigodinho, na parte do queixo, na parte da testa E naquela parte do lateral E depois eu espalhei todo o corretivo com o pincel Swish, swish, swish Nananana, maionese Nananana, nananana, com ele bem espalhadinho Impecáveis, com a pele impecáveis E vou pegar esse pó da Vult que eu amo de coração E vou passar ali embaixo do olho Pra assentar o meu corretivo, pra absorver a oleosidade E pra deixar aquela pele de porcelana que eu amo Peguei um bronzer ali e passei na bochecha Pra dar aquela afinada marota no rosto, né? Uma diminuída na testa também Nunca fez mal a ninguém Então eu passei ali em cima E é lógico que não poderíamos deixar de lado O que? A papada A papada que é uma coisa que não é de Deus Que não precisava estar ali, né? Então a gente dá uma tirada com a maquiagem ali, ó Passando embaixo de todo o maxilar Passei embaixo da boca E olha o meu iluminador babado Gente, se liga nisso Liga nesse sombra pigmento Passei com o dedo mesmo E fui espalhando movimentos circulares E olha só Que que é isso, Brasil? Também dei aquela afinada no nariz, né? Porque ninguém é obrigado a nada Aquela esfumadinha básica Bem bonitinho Peguei o pincel mais grosso Fui tirando um pouco a marcação Eeeeeee E aí? E aí? E aí? E é isso quase, né? E aí? E aí é quase isso, gente Passei um iluminador ali no nariz Pra ficar fofinho Pra ficar aquela coisa maravilhosa Saúde Também passei uma sombra embaixo do olho Porque não adianta ele ser power em cima e não ter nada embaixo Você tem que ter um complemento Se é muito em cima tem que ser muito embaixo, entendeu? Quase pronto Hora da festa Lápis de boca, cor de boca Ali Contornando Levemente um pouquinho pra fora Pra gente aproveitar essa boca, né, gente? Que minha boca está vendo que não é muito pequena, né? Então a gente tem que Como é que diz a minha amiga Mari Maria? Tem que botar pra jogo a boca? Vamos botar pra jogo? Passei em cima também E depois eu passei um batonzinho Batonzinho Da Eudora Esse é meio rosado assim Eu achei que ele ia ser mais duro demais Eu gostei do final dele ser rosado E a maquiagem está quase pronta O que que falta? Falta a mágica do Príncipe Pimpim Que é o quê? Os cílios postiços Olha que coisa maravilhosa O que que é uma maquiagem sem cílios postiços, né, gente? E tá pronta a maquiagem Já estamos divas assim A gente pode ir pra qualquer ocasião A gente pode ir comprar um pão A gente pode ir pra escola A gente pode ir pra festa de casamento A gente pode até casar com essa maquiagem Que ela é maravilhosa, né? É isso aí Como vocês podem ver ficou uma maquiagem tudo Uma maquiagem assim Que dá o poder assim Uma maquiagem de impacto Mas não é uma maquiagem que vai chegar antes de você no lugar É uma maquiagem que por mais que seja bem forte e tudo mais Ela só ressalta a beleza Que é do jeitinho que eu gosto Um beijo! Mua! Tchau!